Certo Amor É… muito bom É óh É óh É óh É óh É óh Vágrado Não dá pra eu Não dá pra eu Não dá pra eu É óh É óh É óh É óh Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.